Eu vou começar o vídeo de hoje falando de um assunto que as pessoas têm muita curiosidade, inclusive eu mesma. Teorias da conspiração. Será que estamos sendo perseguidos? Sem tempo, sem distância, no todo e no ínfimo, infinito, bem perto, escrito no seu destino. Independente de condições, pessoas, caminho ou momento, aqui e agora, em cada batida do seu coração, o seu estado natural é ser felicidade. Gente, nesses próximos vídeos agora, eu quero compartilhar com você alguns insights que eu tive no meu último retiro. Eu cheguei recentemente da Tailândia, onde eu fiz um retiro com uma professora espiritual maravilhosa chamada Jasmo Rin. E é um retiro onde a gente fica nove dias e nove noites em total escuridão, entrando em profundo contato consigo mesmo. E quero, então, nesses vídeos, compartilhar alguns dos meus insights, pensamentos, percepções que eu tive durante estes dias. Então, o primeiro deles foi que nós, lá naquela escuridão toda, a gente se reunia diversas vezes ao dia, 45 pessoas aproximadamente, das mais diversas nacionalidades, nos reuníamos num salão, tudo no escuro, onde a gente tinha oportunidade de fazer perguntas, de ouvir comentários, da nossa facilitadora, a Jasmo Rin. E, de repente, uma pessoa começou a citar teorias da conspiração. Ah, porque um grupo chamado Illuminati, porque os globalistas, a ideia de nova ordem mundial, e tantas coisas que se fala por aí, se você pesquisar no Google, no YouTube, você vai ver. Teorias da conspiração. E a Jasmo Rin deu uma única resposta, uma só frase, e ela disse Eu estou mais interessada naquilo que nos une, do que naquilo que nos separa. E essa frase me tocou tão profundamente, que eu a levei para a minha meditação, e fiquei uns dois dias com isso, né? Estou mais interessada naquilo que nos une, do que naquilo que nos separa. E isso me levou a outras considerações. Existe um livro que eu gosto muito, chamado Um Curso em Milagres, que eu, às vezes, menciono aqui para você. E nesse livro é dito o seguinte, que a única energia que existe no mundo, de tudo o que existe, a única energia verdadeira, é a energia do amor. E a energia contrária ao amor, é a energia do medo, e não da raiva ou do ódio, como você pode pensar. Então, o amor é tudo o que há. E se a gente pensar no Criador, em Deus, o que pode ser Deus, se não o amor e tudo o que há? Portanto, se a unidade, se a onipresença é o amor, o que será o medo, então? Que energia contrária é essa? O medo é uma energia falsa, criada por alguma ilusão do seu pensamento. Isso é o que é dito em Um Curso em Milagres. Outra coisa que me ocorreu foi uma outra professora espiritual que eu tenho, a Byron Katie, que eu sempre cito. Uma das primeiras vezes que eu a encontrei, ela chegou em um grupo, em uma audiência de mais de 100 pessoas, e disse o seguinte, Nossa, gosto tanto de chegar com uma grande audiência como essa, e perceber que todos me amam. E aí, um olha para o outro assim, Como assim todos te amam? E então ela diz, Nem todos sabem disso, mas eu sei. Olha que interessante. Porque o sentimento natural do ser humano, aquilo com o qual a gente nasce, é o sentimento de amor. E um amor incondicional. Perceba uma criança pequena, um bebê, uma criança pequena, como ele é aberto a tudo que existe, como ama incondicionalmente. Perceba um animal doméstico, um cachorro, como ele ama incondicionalmente. E a gente percebe também que com o tempo, por razões da sobrevivência, por razões culturais, e tantas coisas que acontecem, tanto com as crianças como com os animais, crianças e animais começam a sentir medo de amar, medo de se entregar plenamente. Então a gente percebe essa diferença, o amor e o medo. E o medo é aquele que gera condições. O medo é aquele que separa. O medo é aquele que vem para você e fala, eu amo, mas só se. Então a gente ama condicionalmente. E a gente vive uma vida acabando por nos separar dos outros. Porque eu só permito me abrir e amar si. Inclusive com a gente mesmo. Outro dia, eu cortei o cabelo. E daí, eu me olhava no espelho diversas vezes por dia e não me reconhecia. De tantos anos acostumada com o cabelo comprido, eu não me reconhecia e dizia para mim mesma, nossa, não gosto do cabelo curto. Nossa, não gosto de mim. Até que eu percebi isso. Por que é que eu tenho que me amar com alguma condição? Eu só me amo se eu tiver com o cabelo comprido? Ou eu só me amo se eu tiver em forma? Se eu tiver magra? Se eu tiver isso, se eu tiver aquilo? Não. Eu me amo incondicionalmente. E com relação às outras pessoas? Quais são as condições que a gente põe para amar alguém? Eu te amo se... Se o quê? Se amar é um verbo que não exige objeto. É intransitivo. Eu amo só isso. E essa é a condição natural do ser humano. Esse vídeo é sobre essas minhas considerações. O que nos separa? O que nos fragmenta? Quais são as condições que a gente se auto impõe e impõe aos outros para que o amor exista? Então, voltando aí às teorias da conspiração, eu já fui muito interessada nesse assunto. Eu já pesquisei no Google e no YouTube. Eu já assisti muitos vídeos anos atrás. Até um dia que eu pensei... Para que isso me serve? O que isso me traz? Está me conduzindo ao amor incondicional? Está me conduzindo à união com as pessoas? Ou à separação e à fragmentação? O que fragmenta em mim? O que me separa? Quais são as minhas condições? E eu acredito que perceber isso é dar um primeiro passo no sentido de acabar com essas separações e fragmentações. Então, aqui está o meu convite para você perceber o que separa. Será que você está fazendo parte de um grupo, como eu já fiz na minha vida? Um grupo que diz, nós estamos certos e o resto do mundo está errado. Nós vamos para o céu e os outros não. Talvez para o inferno. Será? Será que a minha opinião a respeito de política me separa da minha família e de pessoas interessantes que eu possa vir a conhecer? Será que a minha escolha a respeito de como eu me alimento, como eu levo a minha vida, me separa? Porque eu acredito que os outros estão errados e eu estou certa? Então, são perguntas para a gente se fazer. E quando a gente coloca ali a luz da consciência, eu acredito que é o primeiro passo para a gente começar a ser um pouco diferente e pensar que se tudo o que há é amor e unidade, se Deus é esse grande amor e essa grande unidade, por que eu tenho que me separar de algo e de alguém? Por que não cabe tudo dentro de mim, do meu coração? Até mesmo eu completamente. Então, temos aí algumas reflexões e eu vou continuar com algumas delas nos próximos vídeos sobre esse tempo que eu passei em total escuridão, em absoluta companhia comigo mesma. E se você está curtindo aqui o nosso canal e ainda não é assinante, eu te convido a assinar o nosso canal, acionar o sininho de notificação, ou dê um gostei no vídeo para mim, deixe para mim o seu comentário e não se esqueça de ficar acompanhando aí quais são os próximos eventos presenciais. Quem sabe a gente se encontra em algum lugar pelo mundo. Um beijo. E aí E aí E aí E aí E aí